Oi, pessoal! Quer vir aprender a modelar e a costurar esse lindo vestido infantil, gente? Super fácil de fazer. Olha, com esse detalhe de babatinho. Olha que coisinha mais fofa. Vou mostrar pra vocês a parte de trás. Olha, gente, a parte de trás toda de elástico, pra melhor conforto da criança, ok? Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da modelagem. O vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos. Que Deus esteja a bênção da vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, gente, a gente vai utilizar nossa pecinha pronta como base, tá? Vou dobrar ela. A gente vai precisar dela somente pra gente saber a largura, ok? Olha, vou dobrar. Vou dobrar a manguinha, porque aqui a gente vai acrescentar também as costuras que a gente vai tirar. Tá? Aqui tá dando um pouquinho menos. Eu quero deixar esse, gente, com altura de 18 centímetros. Ó, medi 18, pra esse tamanho que eu estou fazendo. Aí, vocês olhem aí na sua casa. E risquei. Aqui, gente, vou deixar um centímetro e meio a dois, pra gente tirar a costura. Blusinha boa, um centímetro e meio, tá, gente? Ok? Pecinha boa. Tem sempre que lembrar de tirar a costura, senão não vai ficar bom. Olha, você vem e risca. Então, vai formar esse quadradinho. Ó, aqui a gente vai cortar. E vou passar as medidas pra vocês, esse quadradinho, pra gente trabalhar. Vamos lá? Olha, gente, então, minhas medidas são, ó, 18 centímetros de altura por 15 centímetros de largura, ok? Bom, gente, as medidas vão ficar aí todas pra vocês, ok? Olha, aqui eu vou medir 6 centímetros, pra ser, olha, medir 6 centímetros aqui, pra ser o nosso sombrinho. Feito isso, marquei, gente. E aqui, né, aqui onde vai ser a dobra do tecido, olha, você vai medir a altura do seu decote. Olha, vou fazer o meu com 11 centímetros. E marquei, olha, então, aqui você mete 6, e aqui, você vai medir 11 centímetros. Você vai descer esse pontinho até embaixo, olha, gente, até a altura dos seus 11 centímetros. Olha como que eu faço, que fácil. Feito isso, você vem, olha, e vai fechar. Olha, gente, então, puxei aqui, até onde a gente marcou 11 centímetros, e aqui a gente vai puxar também pra cá. Vamos lá? Olha como que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar o decotezinho do nosso vestido quadradinho, ok? E aqui a gente vai cortar. Opa! Aqui, gente, a dobra do tecido, ok? Pra gente cortar bem facinho. Diferente dos outros vestidos, que tem vários modelos que eu já fiz, mas esse daqui, gente, a gente vai colocar elástico atrás. Como que você vai fazer? Você vai dobrar aqui, olha. Dobrar assim. E aqui a gente vai passar essa partezinha, olha, dobrei tudo, vai deixar somente a parte grande. Olha, gente, aqui. E aqui, e aqui. Ó, e a gente vai passar o nosso papel. Porque aqui a gente já tá fazendo a nossa parte de trás. Olha como fica. Vou colocar. Olha, gente. Aqui, gente, a gente vai fazer essa partezinha aqui toda com elástico, ok? Vou passar a medida aqui pra vocês também dessa parte, pra quem tá copiando, fazendo o mesmo tamanho. Olha, está dando 18 centímetros, né, gente? Bem, ok? Bom, gente, então essa partezinha aqui central a gente já fez, olha, pra parte de trás. Aqui, agora a gente vai medir essa partezinha aqui pro nosso elástico. Olha, você vai medir, olha. Aqui, gente, ó, coloquei aqui certinho. Assim, ó. A gente vai deixar somente um centímetro acima pra gente tirar a costura. Então, um centímetro a mais aqui. Pode medir. E aqui eu vou medir, olha, uma vez. Olha, gente, bem. Um, duas vezes. E duas vezes e meio, gente. Como que eu meço meio? Tobra aqui. Ó. Marquei aqui como traço grande, gente. E aqui a gente vai riscar. Olha. Já, já passo as medidas pra vocês. Então, aqui vai ser o nosso encaixe do elástico. Bom, gente, vou cortar aqui. E vou passar pra vocês as medidas. Olha, gente, a minha medida está dando, olha, 25 centímetros. Por 10 centímetros de altura, ok? Então, está aqui a parte de costa e a nossa parte de frente. Agora, a gente vai pra parte de baixo do vestidinho. Bom, gente, pra mim, fui lá medir a altura certinho. Vou fazer o meu com 36 centímetros, olha. Marquei. Aqui vai ser a dobra do tecido, gente. Aqui. E aqui eu vou medir. 26 centímetros. E marquei. Aí, a largura, como ele é um vestido mais trapézio, gente. Aí, você que decide. Ok? Aí, na sua casa. E não é muito largo, porque ele vem um babadinho embaixo. Olha. E aqui eu risquei. Então, as medidas são, gente, 36... Por... 26 centímetros, ok? Se você quiser deixar um pouquinho mais larguinho, vocês podem fechar. Olha. Aqui eu vou medir uma leve cabinha. Lembrando que aqui dobra do tecido. E a gente vai medir aqui cinco centímetros. Marquei cinco centímetros. E aqui eu vou medir quatro. Olha, gente. Cinco... E quatro. Vou enrolar no papel aqui. E você vai ligar certinho. Assim. Liguei. E a gente corta. Então, aqui vai ser a nossa parte frente e costa do nosso vestidinho. Ok? Bom, gente. Olha. Vamos dobrar. Aqui eu tô usando tecido de tricolinho, tá, gente? Olha. E a gente segue certinho. Olha. Assim. Então, uma parte cortadinha. Agora, a gente vai pra outra parte. Olha. Lembrando, gente, que frente e costa, o mesmo jeitinho. Ó. Então, eu já cortei frente e costa do vestido. Olha, gente. Essa parte de frente aqui, você vai cortar duas vezes, tá? Não precisa... O rim pode ser diferente. Não tem importância. Aqui é a dobra do tecido. Ó. E você vai ir certinho. Ó. Lembrando de cortar pra vocês. Ok? Então, no finalzinho do vídeo, eu deixo essa pecinha pra vocês verem. Olha, gente. Parte de trás. Opa. A parte que vai no encaixe do elástico. Você pode cortar ele também assim, gente. Com a dobra. Acabei me esquecendo de falar com vocês. Ok? Fica mais fácil. Olha, gente. Cortadinho. Aqui também a gente vai aproveitar. Vou cortar mais tanto. Vamos cortar essa outra parte. Vocês vão cortar também com parte do forrinho. Ok? Bom, gente. Pras nossas manguinhas, olha. Eu quero ela bem fofadinha. Eu cortei. 65 centímetros. Por. 11, tá, gente? Aqui. Vou pegar uma parte pra explicar pra vocês. Olha. Aqui a gente vai medir 3 centímetros. Olha. Medir aqui. Onde eu medir, eu estou com a finta. Você já vai vir, olha. Tirando esses cantos. Assim. Olha como. Então, pra vocês que não entenderem, você mede 3 centímetros. E aqui você já vem tirando o cantinho. Ok? Pô, gente. Para o babadinho, olha. Eu vou colocar. Um. Pô, gente. Vou colocar 1,80. Porque eu vou colocar um pedacinho a mais, tá? 1,80 por 12. Ok? Tá aí a medida do babadinho pra vocês. Pô, gente. Então, tá aqui a parte frente. Parte costa do vestido. Aqui está a parte da sainha e os nossos babadinho. Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da modelagem. O vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos. Que Deus esteja a bênção da vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.